Olá galera, aqui é a Chesca e estamos de volta com Prison Architect, aqui na nossa prisão de Ascavan, galera. Então, seguinte galera, como no outro dia deu uma morte misteriosa que eu não vi, eu vou mandar um guarda aqui. Vem cá, meu filho, porque onde não tem guarda a gente não enxerga, fica escuro. Então vamos mandar um aqui, ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, tudo tranquilo. Venha, dementador, venha, venha ver se tem alguém se desconportando pra você poder sugar a alma dele. Mas, bom, nós vamos receber mais um preso aqui agora e temos quatro famílias esperando pra visita. Então vamos fazer aqui a sala de visitação e adicionar três mesas. Então, eu marquei aqui o tamanho da mesa e eu vou fazer só uma parede aqui. Aqui eu vou fazer uma parede e colocar uma porta de barra aqui. E acho que tá tranquilo, galera. E como agora nós vamos começar a receber os visitantes, Aqui, ó, entre as duas portas de barra, eu vou colocar detectores de metais. Então, pras visitas poder passar pelo detector de metais. Então ela vai passar por duas portas de barra e ainda vai passar por detectores de metais. Muito bom, muito bom, necessário, muito necessário. E aqui eu já vou colocar as mesas de visitação, que aí eles já vão trazendo mesas, mesas de visitação. Tranquilo, então, galera. Três mesinhas que a gente precisa. E eu quero ver aqui na burocracia, galera, o que que eu vou pesquisar. Eu já vou pesquisar segurança e psicologia. Já vou deixar aqui, pra não me esquecer, já vou deixar essas paradas pesquisando. Porque nós vamos precisar em breve nos próximos subsídios. Então, a galera vai tá no horário de trancado, mas eles continuaram dormindo aqui. Por que que tem três guardas no pátio? Vocês são vagabundo, hein? Vocês são vagabundo. Vamos aqui ver como é que tá essa galera. Você vai fazer a segurança logo pra depois nós pudermos alocar os guardas nas salas certas, fazer as rondas e tal. Pra não ter perigo dos presos ficarem brigando. Deu as salas de visitas. Temos 2,80 pontos para liberdade condicional. Mas a gente não tem a sala de condicional ainda. Agora, como nós temos mais presos, eu vou ter que botar mais chuveiros aqui, que eu me esqueci. Deixa eu colocar mais ralo aqui. Aí os faxineiros vão aproveitar aqui agora pra limpar as celas. Fantástico. O pessoal, olha o pessoal dando uma malhadinha aí. Tá ficando fortinho, né? Tá ficando fortinho. Telefona pras famílias. E eu preciso colocar mais mesa aqui no... Na cantina. Também já vou colocar aqui porque nós estamos recebendo os mais presos e... Pra não ter muito problema. Vamos ver então aqui, galera, sem demora, os subsídios. Vamos progredir aqui. Então já vamos terminar o direito à visita. E aqui, ó, saúde e bem-estar pra fazer médico. Então eu quero fazer já logo médico pra evitar problemas, tanto quanto os nossos funcionários, quanto os presos. E, olha, eu já mandei lá fazer psicologista. Então vai já tá fazendo a parte de psicologista também. Depois que terminar a segurança, já vai pra psicologista. Enquanto isso, eu preciso acertar um novo escritório pro psicologista. Vamos fazer aqui certinho as salas pra... É... Colocar o escritório do psicologista. E já vou fazer os outros escritórios que a gente vai precisar também. Aqui vai... Uma... Porta normal. Aqui, ó. E aqui eu vou acertar o outro lado também. Pronto, deixa eu deixar um escritório já encaminhado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos presos. Tô na hora de banho. Ai, ai da briga eu nem vejo. Tá todo mundo tomando banho aí, tranquilo. Agora eles vão comer tal, tal, tal. Beleza, galera. Beleza, beleza. Vamos acertar. Vamos acertar aqui esse escritório, então. Pronto, o escritório tá aqui certinho. Agora a gente precisa construir a ala médica e contratar dois médicos. A ala médica... Eu separei esse espaço aqui pra ser a ala médica. Isso aqui eu preciso depois pesquisar aqui saúde também pra poder contratar médico. Então, já vou mandar pesquisar também. Destrói essa parede aqui de tijolo que eu não quero. Tá, então já vamos deixar tudo pronto pra depois a gente só contratar os funcionários. Então, aqui vai ser a enfermaria. Ah, tem que ter... Peraí, tem que terminar a saúde ali pra poder desbloquear a enfermaria. Mas eu já posso colocar as camas. Eu acho, não. Acho que eu tenho que esperar também. Cama médica, eu tenho que esperar. E aí já vou conseguir o psicologista também. Já vai terminar tudo isso daqui. Ah, sala de visitação. Me esqueci de marcar, gente. Hum, hum. O bagulho não desbloqueou ali ainda. Agora sim, liberamos o subsídio e vamos ir pro próximo. Eu vou começar com a certificação de procedimento de segurança. Porque eu já quero começar a aumentar as celas também. E eu vou começar a precisar... É... De mais policiais. E mais... É... E as rondas e tal. Pra não ter problemas, galera. Então, é o seguinte. Aqui eu já vou... É... Fazer tudo aqui. Aqui eu vou demolir essas paredes. Que aqui vai ser o corredor. Acho que no bloco do meio eu vou tirar as duas primeiras celas aqui. E vou fazer os chuveiros pra dentro. Pra gente poder liberar o corredor, galera. Ficar mais tranquilo. Eu já vou colocar pra no próximo dia... A gente receber... Dois detentos. Senão a gente vai começar a ter muitas celas e poucos detentos. Aí, ficou tudo bonitinho. Eles vão colocar as lâmpadas ali. Galera, eu tirei fora essa cela aqui, ó. E aí, eu vou fazer os chuveiros mais pra dentro aqui. Como a gente fez uma cela a mais mesmo. Deixa eu ajeitar o... Aqui o caminho. Ó, galera. Aqui deu certinho o que eu tinha pensado. Então, eu tirei uma cela. Construí uma parede intermediária. Aí, fiz o chuveiro aqui dos dois lados. E eu fico com o corredor livre aqui pra gente... É... Depois faz... Os presos passarem. Depois a gente fazer nossas rondas e coisa e tal. Então, vai ficar bacana. Eu acho assim. Gostei desse jeito que ficou... Ficaram os chuveiros. Que aí, fica na mesma coisa que eu queria. Que eles já saírem das celas e irem pros chuveiros. Mas a gente fica com o corredor liberado. E não prejudicou o número de celas. Tá? Aí, seguinte. A gente já terminou aqui psicologia e saúde. Então, já vou contratar o psicologista. Pronto. Aqui... Opa, eu contratei um psicologista sem querer. Deixa eu demitir aqui um por enquanto. Porque a gente só precisa de um. Depois talvez precise de mais. Mas por enquanto a gente só precisa de um. Então, aqui vai ser o setor de enfermagem. Tá? Enfermaria. A gente tem que colocar... Dois médicos. Dois... Dois médicos. Esse aqui é o requisito do subsídio. Mas a gente precisa colocar uma cama médica. Para completar a missão. Então, cama médica. Eu vou colocar duas por enquanto. Já pra ficar sossegado. Caso a gente tenha algum problema. Aqui onde estão os chuveiros. Eu queria colocar alguma coisa. Acho que eu vou colocar esse piso de metal. Vamos ver se fica legal. Acho que ficou bacaninha esse piso de metal aqui. E a nossa ala médica foi concluída. Terminamos assim o subsídio. Aqui da parte de certificação em procedimento de segurança. A gente precisa contratar o chefe de segurança. E a gente precisa desbloquear as rondas. Então, galera. Eu já vou mandar pesquisar aqui as rondas. Mas vou deixar o resto para o próximo vídeo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que bonitinho. Os preços saindo aqui das telas. E indo tomar banho. Acho que ficou bacana esse sisteminha aqui. Eu gostei. Gostei. Espero que vocês também tenham gostado. E se gostaram. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Para estar apoiando a série. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.